Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu o corte e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu o corte e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chego apaixonado, saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Chama na porta, Bruna